Eu devia te arrancar De uma vez do coração Devia achar alguém Pra tentar te expressar Mas não dá, porque Eu morro de saudade de você Bora, Júcia! Eu devia te falar E já não te quero mais Te vi aliviar E te fazer sofrer Mas não dá, porque Eu morro de saudade de você O que passou, passou Eu me rendo, eu me entrego Que fazer, se o amor é cego Eu não vivo sem te ter O que passou, passou Eu te amo e não tem jeito Eu morro de saudade de você Eu morro de saudade de você Eu morro de saudade de você O que passou, passou, eu me rendo Eu me entrego O que fazer, se o amor é cego Eu não vivo, eu não vivo Eu não vivo sem te ter Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Eu morro de saudade de você Eu morro de saudade de você O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Ivana, Mátio Daná, Agamem Ló Erra é humano, fui eu quem errei Apoiando a cultura mapaense Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Ivana, Mátio Daná, Agamem Ló Quando senti teu amor Parece que a lua chorou Não há mais lugar pra guardar o boneiro Do coração São mais estrelas que o céu Palavras mais doce que o medo Esquecem-se todos os versos que falam De solidão E a vida virou paixão Beijo minha prima Marisa Enlouquecidos amantes também Sou assim As pedras mais duras são flores pra mim Amores perfeitos pra gente colher Esse bolero E não penso em voltar Vou ser a razão dessa minha loucura Deixa o bolero tocar Era o mais é te amar Porque sei que pra mim Esse amor não tem fim No meu coração acabou-se A tortura Que a vida virou paixão Como assim? Vem! Olá, Simone Costa Reto Ney Souza Alô, minha prima Denise Um abraço pra você, meu amor Eu te encontrei em meu caminho Numa noite de luar Acendendo o sol da noite Eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade, a dor que marca Eu preciso de você Ah, amor Meu amor Tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Ai, amor Meu amor Meu amor, tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero mais Alô, minha amiga Arlene Bezerra Sabadão, nós estamos aí em Santana fazendo a festa pra você curtir Diretamente do programa Janete Silva Show! Luz do mundo Hey! Fecha os olhos Fecha os olhos Tiro a roupa Solta a boca Tenho mel que acalma meu desejo E me leva até o céu A lancha, Mônica! Surreal e bom demais Pena que toda vez, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo e de novo O meu desejo é imortal Eu jurei pra mim que nunca mais iria amar ninguém E se a casa me envolvesse, só seria de momento Que jamais é tempo algum Eu iria acreditar de novo Você teria mais que ferir meus sentimentos Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tomando com cuidado Sem a porção de mim Por eu ter me machucado Quase, quase te perdi Nas loucuras selvagens do teu abraço O amor mais do que eu já conheci Bora pra cima Alô, Alexandre! Dá aquele abraço especial pra família Valente Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Vamos que vai! O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Rola os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala não um pouco Pra ser o gostoso Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Rola os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala não um pouco Pra ser o gostoso Pega tuas coisas e vem morar Na minha vida Tanta escara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens o que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que também caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos O mesmo volante Em direção À lua Em direção À lua Teu sorriso iluminado Vejo revolução em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei Ander alguém assim Feito água cristalina Vem rio procurando Vá para a rosa A saudade me fascina Faço qualquer coisa Pra você ficar Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar essa saudade Fazer essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Sábado, um galento show Alorna de Bezerra Aquele abraço Maestro Renan Domingo tem carne de salsa na boca Chama Cibara, Cibara, Cibara Alô meu sobrinho praia Bruna Carvalho Aquele abraço Eu já sei Sei que vai se ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez Meu coração chorar Sem foi, sem me avisar Não deu valor No que eu senti Cuidado que se faz Se paga aqui O nosso amor Não vai ficar assim Se vou chorar Se vou sofrer Vai se lembrar De alguém magoar você Se vou chorar Se vou sofrer Vai se lembrar Eu amo você Bora relembrar as a livres Se bora, se bora Se bora Sábado tem Tati Valente Vai você correr em Santana Galeta Show Domingo tem carne de salsa na boca Vem Ai como eu te amo Ai como eu te quero Ai como eu te adoro Ai, ai como eu te espero Eu quero o seu amor Só pra mim E dou o meu amor Pra você Porque meu coração Parou no seu olhar Agora está sofrendo Por te amar Porque meu coração Parou no seu olhar Agora está sofrendo Por te amar Te amo Oh, oh, oh Te amo Te amo Porque gosto de te amar Te amo Oh, oh, oh Te amo Eu só sei Te amar Ainda me lembro Da nossa lua de mel Essa é boa, Janete E o papel Janete conhece Que você me fez Saudosa maluca Eu não esqueço Eu não esqueço Não ouvi lua de mel Você me deixou Maior do baile Sozinha naquele motel E se foi para onde Eu não sei Hoje você quer voltar Mas o papel inverteu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Hoje você quer voltar Mas o papel inverteu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Simbora Vem comigo assim Alô, tio Valente Tamo junto Mano cheio lá Aquele abraço pra você Alô, tio Zeca Bora curtir comigo assim Vem Essa não pode faltar Do nosso repertório de saudade Ô, musicão Que bonitos olhos sim Nesse teu lindo rostinho Nesse teu lindo rostinho Que bonito Olhos sim Eles querem me olhar Mas porém você não deixa Meu amor, você não deixa Teus olhinhos me olhar Minha india, minha carinhosa Beijo a teu lábios queria Beijo a teus lábios queria Minha india, minha negosa E dizer-te Minha linda rosa Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Eita, se a saudade Deixa com a gente Bora, coxinha Alô, marudinha Não te esqueças, meu amor Que quem mais te amou Fui eu Sempre fui o teu calor Minha alma aqueceu Tive um sonho para dois Viveremos a cantar A cantar O amor Diana Essa aqui não pode faltar, Janete Uma cigana leu A minha mão e disse Que viu no meu passado Amores desgraçados Muitos momentos tristes Desilusões terei Até um dia encontrar A mulher que eu amei Mas ela disse ainda Que havia uma pessoa Que mudaria a minha vida Paulinho de Caclados, um abraço Mas você viu, cigana E o meu amor te chama Sempre eu serei Sua querida Vem, vem, vem ser a minha cigana Vem, vem, vem Lê essa mão que te ama Te ama Vem, vem, vem Vem, vem ser a minha cigana Vem, vem Lê essa mão que te ama Te ama Alô, junto, bolero Aquele abraço Eita, coisa boa Vem Eu gosto assim Sucesso Olha o caqueado do garoto, meu filho Filma ele, filma ele Quando existir Se um dia foi Solucir Admitir Que pra você Eu me entreguei Até o sol Brilha na tua pele Eu te beijar Aí tem caqueado Aí tem caqueado Vai Onde sabes Que tens o amor Que incendeia E a arte de amar E que não pode mais Ser de um outro alguém Já que esperei A primeira vez pra te amar Vem comigo no caqueado Meu fim não demore Não vou resistir Sem teu amor Me abraça bem forte Estou em vesperado Sofrimento Se te amar eu não vivo Espero mesmo É o teu beijo, amor Se chora que eu sinto A tua falta Volta por favor Alô, fiel, forte, magabó Sei que ficou no seu quarto Pedaço do meu coração Eu lembro que ele sabe E tem o direito Enquanto existia ilusão Por isso estou ligando Só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado Por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser De outra pessoa Tarde demais Eu já segui meu caminho Tarde demais Você perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Alô, Miriam Olha, Miriam MC Futrico Tá mandando aquele abraço Pra te chegar de beijão Você não deu valor No amor Que eu ofereci a você E o meu coração chorou O que oferecia Jamais oferecia ninguém E o mais louco e lindo romance Que já existiu Você brincou com meus sentimentos Estou eu que só queria te amar Pra sempre amar E aí? Você me perdeu E aí? Não deu valor em mim No meu amor Você vai saber Que perdeu Um grande amor Valeu, galera de casa!